Nós sempre fomos do interior de Minas Gerais e antes dos meus avós falecerem, eles deixaram uma casa pra minha mãe. Nós não temos tios, não temos parentes e na nossa vida sempre foi a minha mãe, a casa que meus avós deixaram e minha mãe conheceu um homem, teve o meu irmão mais velho, depois a minha irmã separou e descobriu que tava grávida de mim, não tinha certeza de quem era o pai, então ela não foi atrás pra não passar vergonha, pra não ter briga, ela não foi atrás dos meus direitos, né, porque o direito era meu, do meu pai saber que eu existia e que se ele queria ou não participar da minha vida, que era uma obrigação, mas enfim, pra ela foi mais fácil desse jeito e a nossa vida sempre foi assim, minha mãe sempre gostou de sair, de curtir, de beber e os meus irmãos sempre cuidou, assim, de mim dentro de casa, né. Até quando meu irmão tinha mais ou menos uns oito, a minha irmã tinha uns seis, eu tinha uns três, a minha mãe conheceu o meu padrasto e aí o padrasto veio morar com a gente dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa ele tinha voz, né, porque ele era homem, trabalhava, então automaticamente a nossa vida deu uma pequena melhorada, assim, na quantidade de comida que a gente podia comer, né, na internet, na internet, essas coisinhas assim que ele se dispôs a pagar, claro, porque ele não pagava aluguel, né, era o mínimo mesmo. Enfim, minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito rígida, eu não sei se essa rigidez dela veio de criação, veio pela solidão, mas eu só sei que as minhas irmãs nunca teve culpa de nada disso. Quando o meu padrasto tava em casa, ele bebia junto com ela, ele ficava chato, ele falava no ouvido da minha mãe coisas do tipo, ai, esses moleques são sujos, esses moleques são baguncentes, esses moleques, e nós crescemos assim. Com meu irmão mais velho, era um pé de guerra, os dois eram treta pro lado do vento, pro lado do vento, principalmente quando minha mãe engravidou, minha mãe engravidou do meu irmãozinho caçulo. E assim, era tudo farinha atrás do saco, só o filho dele que não. Por mais que eu ame meu irmão, eu achava errado a forma diferente que ele tratava a gente, e que minha mãe contornava essa situação. Meu irmão foi crescendo, as tretas foram acontecendo, ele não queria ficar em casa, e quando meu irmão fez 17 anos de idade, ele simplesmente saiu de casa. Ele virou pra minha mãe e falei, vou sair de casa, saiu, e nunca mais colocou os pés lá dentro de novo. Eu nunca mais vi o meu irmão, nunca mais, nunca mais. Não sei se ele mudou de cidade, mas eu era muito nova, eu tinha ali por volta dos meus 7 anos, né. Quando a minha irmã tinha 13, ela também, ela assim, apanhava de cabo de vassoura dele, né, minha mãe batia nela, e eu presenciava tudo aquilo com os meus olhos. Com 13 anos de idade, a minha irmã também fugiu. Dessa vez ela não saiu de casa igual meu irmão mais velho que falou, estou indo, arrumou as coisas e saiu pela porta. Ela fugiu mesmo, ela esperou todo mundo dormir, pegou uma mochila que era minha, deu ir pra escola, colocou tudo que era dela e sumiu. Assim, a minha irmã, a minha mãe, minha mãe meio que deixou ela embora, eu não entendi nada. Só sei que eu fiquei muito abalada, fiquei muito triste, mas é óbvio que eu entendia também aquela situação, né. Todo mundo apanhava, a gente apanhava. Era puxão de cabelo pra cá, era esfregando a cara da gente na parede de lá, era obrigando a gente a ser os serviçais da casa o tempo inteiro. Não tinha um momento de paz, um momento feliz, um momento de risada, um momento de família unida, um momento de nada. Não existia isso dentro da minha família. Então, a gente foi crescendo dentro de um ninho de veneno, né, um ninho de espinho, onde o tempo inteiro a gente mexia e estava sendo machucado. E isso foi prejudicando. Eu ter visto meu irmão apanhando meu padrasto, xingando, maltratando, depois minha mãe com a minha irmã, fez muito mal pra mim e automaticamente eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, e por minha mãe ter escolhido ficar com esse homem e ter afastado os meus irmãos de mim, que era minha proteção. Foi quando minha mãe saiu pra trabalhar a primeira vez, eu tinha oito anos de idade, e o meu padrasto começou a me assediar. Como eu era uma criança, eu sabia que isso não estava certo, mas eu também não sabia pra onde correr, eu não sabia pra onde ir. Então, eu tinha muito medo dele, eu tinha muito medo mesmo, e assim, ele era legal comigo, tipo, ó, olha o que eu trouxe pra você. Ele me trazia uma caixa de chocolates. Eu achava muito bem, às vezes até me achava privilegiada de conseguir uma caixa de chocolate, que ele nunca dava pros meus irmãos, por exemplo. Mas sempre pela noite ele vinha e aí ele queria apertar, assim, me apalpar, né, ele queria me acariciar, e ele falava, nossa, mas eu te dei uma caixa de chocolate, você não vai deixar? E eu sentia, tipo assim, poxa, você falar isso pra criança, você mexer com o emocional de uma criança é muito triste, porque uma criança, ela sofre chantagem mesmo, ela cai na sua chantagem, é difícil, né, uma criança não cair numa chantagem emocional, principalmente de alguém que tá fazendo um bem pra ela. Eu não tinha, assim, eu não gostava dele, mas quando ele me dava a caixa de chocolate, é óbvio que eu gostava, eu era criança. Então eu deixava ele fazer o que ele queria, mas eu sofria muito, muito, muito mesmo. E isso foi ficando cada vez mais frequente. O meu irmãozinho, ele não escapou das tretas, ele foi crescendo, e ele foi crescendo presenciando briga entre o meu padrasto e a minha mãe, que no caso era o pai dele e a mãe dele, né, ele cresceu vendo eu e a minha mãe brigando, o meu padrasto às vezes também brigava comigo, né, e o meu sentimento, minha cabecinha, ela era toda conturbada, eu às vezes queria só tampar, assim, os meus ouvidos, sabe, e me desligar de tudo e de todos, e nunca mais sair desse desligamento, era o que eu queria pra minha vida. Mas todas as noites ele vinha, todas as noites, e eu orava. Eu pedia tanto pra Deus pra minha mãe acordar, pra minha mãe ver, pra minha mãe brigar, pra minha mãe mandar ele embora, pra minha mãe expulsar ele da nossa vida, sabe, mas eu sabia que isso era muito distante, porque minha mãe nem me abraçar, ela não tinha o hábito de me abraçar, então quem puder ela fazer isso realmente, era um dos meus sonhos. E eu sofria isso todos os dias, com oito, com nove, com dez. Aí quando eu fiz onze anos de idade, eu lembro que o meu irmãozinho tava pra escola e minha mãe tava trabalhando. Eu cheguei da escola e era pra ele estar trabalhando também, geralmente eu chegava da escola e eu que fazia comida, né, mas o almoço já tava até pronto. E ele perguntou se eu queria almoçar, eu falei que sim, né, soltei minha mochila assim na sala, tava com blusa de uniforme, com uma calça jeans, de tênis. Aí eu sentei e comi, né, almocei ali com ele e ele tava calado na dele. Ele terminou de almoçar, foi no banheiro, e eu pensando, tô sozinha com ele aqui, espero que não aconteça nada. Ele foi pro quarto e falou assim pra mim, ei, vem aqui. Na hora meu coração gelou, eu fechei os meus olhos, eu comecei a chamar por Deus, falava, pai, me protege, o Senhor me protege, me protege, me protege, me protege. E eu nem respondi a ele, você ouviu? Eu falei, eu ouvi, já tô indo. E eu fui com as minhas pernas bambas, com medo, tão grande, tão grande. E eu cheguei na porta do quarto, abri, ele tava deitado em cima da cama, assim. Aí ele vem cá. E eu tremendo. Cheguei perto dele, ele deita aqui. Oi, gente. Essa história é muito triste e ela tem um final diferenciado. Vocês vão ver amanhã aqui no canal. Não percam, meio dia. Se inscreve e ativa as notificações que meio dia já vai apitar aí no seu telefone pra você vir assistir junto comigo, tá bom? Espero vocês amanhã. Beijo.